Nessa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te vinha como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te vinha como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, o nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, o nosso sentimento vai se libertar Nessa noite eu sonhei com você Olá, tudo bem? Já faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu sei Mas estou aqui hoje Já faz um tempinho que essa música apareceu na minha cabeça Assim, eu acordei com ela na cabeça um dia E depois eu ouvi o podcast sobre o pagode da Camilla Frender O nome do podcast é Noia Minha Eu vou deixar o link aqui embaixo desse episódio E pensei Por que não? Vou fazer esse cover Na verdade é uma versão, né? Porque eu não sei tocar pagode e samba Enfim E... Enfim, queria compartilhar isso com vocês Espero que vocês gostem E eu também tenho uma playlist de pagode Que eu também vou deixar o link aqui na caixa de descrição E não é o primeiro pagode que eu toco aqui no canal Eu fiz uma playlist E a playlist vai aparecer no final do vídeo E também na caixa de descrição É isso, se você gostou Se inscreve nesse canal Compartilha esse vídeo E me segue no Instagram Tchau